olá moçada estamos começando aqui mais um vídeo para o canal para vocês aí mais um videozão top moçada o videozão hoje vai ser aqui no carpão na hora de almoçar aqui já tá fazendo esse vídeo para vocês aí eu sei que minha escurizada já me perguntaram já lembrei que perguntaram uma vez como é que fazer um vídeo como é que amarra o laço no arreio né para mostrar aí como é que a gente amarra o laço no arreio como é que é uma coisa simples né e muita gente já sabe já tem hoje uma pessoa usa um tento para amarrar uma cordinha usa aí a gente chama de ligeira né para amarra no laço do arreio que a gente chama de ligeira é uma coisa simples aí mas tem muita gente que não sabe então vou mostrar para vocês e espero que vocês tenham muitas dúvidas de muitos aí beleza então se está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal já vai se inscrevendo e deixando aquele like para estar fortalecendo e acompanhando aí valeu esse vídeo serve para vocês também mostrar para vocês aí que trabalhando e começando a trabalhar no campo amarrar o laço é aquele sacrifício tem que ter um nozinho tem que para tirar tem que estar desenrolar amarrando então serve para vocês também então segue acompanhando aí você tá vendo aí estamos aqui no garpão aqui ó estou com a paluxa riada ali tem mais uma mula riada aqui que é a salada mula salu e tá tá salada na praia também aí mula salada estamos aqui na traia com os bichos aqui ó blona paluxa e é isso aí moçada ó que meu laço tá presidiado aqui ó tô com o nalho chumadinho chumadinho tá vendo aí ó ele é presidiado no girador aqui ó na traia na chincha ó presidiado e outro giradorzinho aqui e aqui a gente faz o seguinte moçada ó vou mostrar para vocês aqui ó esse pedaço tá aparecendo dúvida aí de muitos aí isso aqui é a ligeira que a gente fala aqui ó esse é a ligeira com o botão ó um tenta ó você pega um pedaço de couro e corta aí ó corta um couro aí você vai fazer aqui ó fazer umas casinha medirão o tamanho certo umas casinha com cordinho aí ó o laço vai simplesão aqui ó você vai chegar aqui vai você vai amarrar o laço ó você vai dar uma vordinha você dá a outra tá ventando já aqui agora presidiado no botão aqui ó aí ó tá amarrado o laço na reia você vai laçar uma criação puxou aqui puxou boa foi o mais rápido do mundo presidiado precisa estar chamada da ligeira tem que ser ligeira né aí moçada ó o botãozinho ó sai nunca daqui ó amarrado ali você está vendo aí ó amarrado no arreio trem ó só você está vendo melhor mostrando aqui ó está até mostrando aqui ó vamos ver dessa lado aqui olha o outro lado vamos ver o do Saru aí vou mostrar para vocês aqui o Saru está com um arreiozinho de cabeça ó o mesmo estilo aí ó ação de couro o mesmo esquema botãozinho também ó amarrado aqui no couro passada ali uma volta aí boa e eu vou mostrar outra para vocês que eu tenho aqui que arrebentou que é uma de chifre não sei se você já viu alguém já viu ó chifrinha isso aqui é que arrebentou e larguei aqui e ficou aqui ó mas dá para você fazer de chifre também fica bonito chifre aqui é um chifre bonito ó chifre branco só que é muito grande tem você faz um chifre mais pequenininho de um pauzinho você vai fazer umas cavinhas ó você vai fazer umas cavinhas você vai apanhar aqui e abutuar ô salada olha aí o corinho está meio duro aqui moça que molhou aí vou passar aqui para ver se dá para mostrar para vocês aqui ó você vai deixar ela aqui ó você vai apanhar nessa última cavinha aqui junto com outra lá ó fica bom também ó aí ó é aqui que arrebentou moçada ó de onde que arrebentou aqui ó você vai dar uma voz no laço lá e ela botou lado aqui ó aí ó fica bonito fica diferente também né um chifrinho olha só chique no último ó é isso aí moçada ó vídeozão simples aí mas muita gente as vezes tem dúvida não sabe espero que vocês tenham gostado já vai comentando o que você achou do vídeo aí ó beleza ó e é isso aí gurizada ó vídeo de hoje foi isso aí se você gostou não esquece de deixar aquele like já comentar o que você achou aí seguir acompanhando valeu até a próxima meus amigos e aí